Você não queria lanche? Põe a sua conversa direito. Queria lanche, rapaz. Menta aí. E prega o pau. Hein, vô? Você quer com café também? Não, os cafés... Então vai. Liscuiça com café, vô. Pelo amor de Deus, rapaz. Põe essas coisas aqui. Vou parar aqui. Desliga ele. É, ó. Vamos agradecer o pessoal? Não grita, não grita. Vamos agradecer o pessoal? Agradecer? Somos agora 14 milhões de seguidores. O que que é? Somos 14 milhões de seguidores. Pessoas que seguem você. Pessoas que seguem você. Você tem um número de seguidores. 14 milhões de seguidores do Vovó Anésio. Eu não vi isso aí? Sabe onde saiu? E aí? 20 milhões de seguidores do Vovó Anésio. Obrigado.